E aí galera do primeiro ano, o Wagner Luiz aqui para mais uma aula de Geografia, continuando com o conteúdo Climatologia, na segunda parte aí, falando sobre fatores climáticos, beleza? Então vimos na aula passada a questão dos elementos do clima, vimos que os elementos, eles formam os climas, e hoje a gente vai entender os fatores. Os fatores modificam os climas, além do contexto climático, dos principais tipos de clima do mundo. Então é uma aula bem curta, bem fácil, até porque a gente já teve esse contato em relação a esses fatores em outros momentos, então fica bem fácil para entender, para compreender. Então vamos lá, o primeiro é a latitude, pessoal. Latitude, que é medida em graus em relação à linha do Equador, estudou bastante isso na cartografia no ano passado, Então você deve compreender o seguinte, devido à inclinação do eixo terrestre, de 23 graus em 27 minutos, ocorre uma distribuição desigual do calor em nosso planeta. Então a gente sabe que a insolação é desigual. Ali na linha do Equador nós temos os raios mais verticais, e a partir do momento que a latitude vai aumentando, os raios vão ficando mais oblíquos, ou seja, vão ficando mais quebrados, por isso que os pólos ali são mais frios. Então a consequência da latitude vai ser as zonas climáticas. Lembre-se disso, né? A zona tropical, regiões mais quentes, onde os raios atingem com a eutricidade. Temos ali a zona temperada norte e a zona temperada sul, regiões mais amenas, certo? E temos as zonas polares, a zona polar norte e a zona polar sul, que são regiões mais frias do planeta, ok? Então quanto mais alto as latitudes, mais frio o clima será. Quanto mais baixas as latitudes, mais quente o clima será, ok? Então essa é a regrinha para se ligar aí no contexto de latitude. Outro fator climático, outros fatores climáticos é a altitude e o relevo, ok? Quando falamos de altitude na troposfera, quanto mais alto, mais frio. A gente viu isso em relação às camadas da atmosfera. Por exemplo, ali, o Monte Vila Majaro, na África, nessa imagem aí, observe que abaixo nós temos a savana, uma região bem quente, e lá no monte nós temos a neve, né? Observamos ali a neve no topo do monte para Majaro. Isso é uma consequência de que quanto mais alto, o ar vai ficando mais rarefeito, mais rarefeito, menos moléculas de ar, consequentemente a temperatura vai o quê? Tende a cair, ok? Outro fator climático é o relevo. Lembrando, em relação à altitude, né? Então pode, por exemplo, se tivesse ali uma montanha no centro do Nordeste, né? No centro do polígono das secas ali, estaria nevando lá no topo dele, certo? Por quê? Porque é um fator climático, modifica o clima. Só para a gente frisar esses pontos aí. Outro ponto importante, né? Outro fator importante é o relevo. Vimos o relevo na questão das chuvas orográficas, né? O relevo vai alterar o clima no sentido que ele não deixa as massas de alta passar, né? De forma mais intensa. E do outro lado vai ficar o quê? Um árido, escasso, né? A questão da proviosidade. Isso acontece por quê? Porque quando a massa de ar, ela se choca com o relevo, ela começa a subir. Quando ela chega em determinada altitude, ela vai o quê? Condensar e precipitar. Então, de um lado vai ter essa precipitação e do outro vai passar o ar seco. Esse lado mais um, nós chamamos de barra-la-vento, ok? E quando passa o ar seco, nós chamamos de só-tá-vento. Qual é o maior exemplo aqui no Brasil desse contexto? Planalto do Borborema, aqui no Nordeste, pessoal. O centro do Nordeste, ele é árido, ele é seco, porque o Planalto do Borborema não deixa as massas de alta passar para outras regiões. Então, por isso, ali o centro do Nordeste, ele tem pouca pluviosidade. Então, fiquem atentos a isso aí, esse fator climático que é o relevo. Outro ponto aí que devemos entender, né? Não devemos esquecer a continentalidade e maritimidade. Como eu posso relacionar esses dois pontos aí? O nome já diz, né? Maritimidade, próximo ao oceano, continentalidade distante do oceano. Então, tanto a continentalidade quanto a maritimidade são fenômenos relacionados com a distância e posição de um certo território com relação ao oceano. Então, fiquem atentos a isso. Por quê? Porque o oceano, ele é regulador, a água é reguladora de temperatura. Então, a água, ela vai amenizar a questão climática, ok? Então, quando você se localiza distante do oceano, os climas serão mais extremos, porque não vai ter água para regular. Observe aí a questão dessa imagem do deserto, né? O deserto, como ele não tem água para regular, durante o dia vai aquecer. O continente, ele aquece rápido, ele resfria rápido. Então, o continente vai aquecer muito rápido, durante o dia vai aquecer muito, a umidade praticamente vai chegar a zero, a temperatura vai ficar altíssima. Mas, ao mesmo tempo, quando começa a noitecer, o continente, ele resfria rápido, ele começa a resfriar de forma muito rápida. A temperatura tende a cair. Por que tende a cair? Muitas vezes até abaixo de zero. Porque não tem água para regular. Se tivesse água acumulando calor durante o dia, que a água vai acumulando aos poucos, né? Ela retém calor devagar e ela também resfria devagar. Se tivesse água ali, ela ia liberar calor à noite e ia amenizar essa queda de temperatura. Então, nessas regiões mais distantes do oceano, a variação é muito grande de temperatura. Por exemplo, na Rússia. O centro da Rússia ali, no inverno, vai ser muito frio, né? Chegar a menos 15 graus Celsius. Mas, no verão, vai ser acima de 35 graus Celsius. Por quê? Porque não vai ter esse contexto das massas de ar, não vai ter esse contexto da influência de marciar, não vai ter esse contexto também da água ali regulando, amenizando a temperatura. Ok? Então, é o que acontece nas cidades litorâneas. Como está próximo ao oceano, no verão sempre vai ter a influência das massas de ar, das chuvas, dos ventos, né? Porque o continente vai estar a baixa pressão e o oceano vai estar a baixa pressão. Sempre levando ali, amenizando o clima. Quando estiver no inverno, vai ter a água como reguladora. Ela vai amenizar também, porque ela vai aquecer, ela vai armazenar calor durante o dia. E sempre vai estar amenizando as temperaturas, não deixando baixar tanto a temperatura. Então, o que vocês devem entender? Quanto mais distante do oceano, as características serão mais extremas, certo? Quanto mais próximas do oceano, as características do clima serão mais amenas. Isso aqui em qualquer lugar do mundo. Beleza? Outro fator climático é a cobertura do solo. O solo, o uso do solo pode influenciar diretamente o clima de uma região. As áreas florestadas apresentam uma taxa de umidade mais elevada. Isso pelo processo de evapotranspiração e o oceano vai armazenar, desculpa, uma grande quantidade de umidade. Isso vai favorecer bastante as regiões que estão ali com a cobertura do solo maior, com uma quantidade de floresta maior. O que acontece em relação aos rios voadores, rios aéreos. A Amazônia tem muita umidade. Com as massas de ar que saem dali do Equador, ela vai levando essa umidade para regiões como a região sudeste aqui no país. E vai trazer chuva para essas regiões. Então, se não tiver floresta, não vai ter esses rios voadores. Essa umidade que sai da Amazônia, consequentemente, não vai ter essas chuvas e essas regiões que vão ficar mais escassas relacionadas à questão das chuvas, da pluviosidade. Então, o cobertura do solo é importantíssimo ali. Regiões que tenham maior floresta, regiões mais arborizadas, consequentemente, tem uma umidade maior, consequentemente, tem uma temperatura mais equilibrada. E as regiões que desmatou tudo, que tem mais questão física de prédios, asfalto, vai ter uma temperatura mais elevada. Chamamos isso também de ilhas de calor. Observem, por exemplo, o centro das cidades. São mais quentes porque não vai ter árvores, pouquíssimas árvores ali para amenizar esse contexto da temperatura, da umidade. Passando aí, climas do mundo, pessoal. Nós devemos entender que essa variação climática vai ser enorme. Vamos ter diversos climas relacionados ao mundo. Mas vamos trabalhar hoje os principais, por exemplo, o clima equatorial, que a gente observa aqui na floresta amazônica, ali na região norte do nosso país. Um clima muito chuvoso, temperatura muito alta. Observem aí o climograma. Lembram que o climograma normalmente sempre traz uma coluna da precipitação e outra coluna da temperatura. Precipitação sempre as linhas verticais e a temperatura sempre as linhas horizontais. Mas fique atento a essa questão do climograma, você entender bem o que é um climograma, ok? Então, equatorial, chuvas, muitas chuvas ao longo do ano, bem linear e temperaturas também altas. Isso é reflexo dos ventos alíseos, que levam muita umidade para a linha do Equador. Então, o clima equatorial é um clima próximo da linha do Equador, certo? Um clima quente e úmido. Temos ali o clima tropical, duas estações do ano bem definidas, um semestre seco e um semestre mais úmido. Vamos entender ali o centro-oeste, tem características desse clima no centro-oeste. Então, muitas pessoas sofrem com a falta de umidade em determinado semestre, porque, como eu disse, é um semestre chuvoso e um semestre mais seco, certo? A umidade baixa bastante na região. Temos também o clima subtropical. Vamos lembrar do Rio Grande do Sul. Se o tropical é uma área de transição entre o clima temperado e o clima tropical, vamos ter ali uma pluviosidade linear ao longo do ano. Temperaturas vão oscilar um pouquinho. Então, vamos ter ali um inverno mais longo, invernões mais curtos, digamos assim. Temos também os climas desérticos. Obviamente, praticamente nada de pluviosidade, temperaturas altíssimas. Isso é reflexo de relevo, isso é reflexo de ventos, como os ventos contralizos, que não levam a umidade para essas regiões. Então, na região de trópicos ali, trópico de câncer e trópico de capricórnio, tem muitos desertos, por esse fator, que não tem muita umidade. Os ventos ali levam tudo para a linha do Equador, ok? Temos também os climas semiários, também reflexo. Por exemplo, aqui no Brasil, reflexo do Planalto Borborema, que não deixa que as massas já ultrapassem. Então, vai ter ali também pouca pluviosidade, temperaturas altas. Temos o clima mediterrâneo, que é um clima característico do sul, principalmente do sul da Europa. É um clima que vai ter um inverno rigoroso e frio, e um verão quente e seco, ok? Temos temperado, vai ser o clima mais equilibrado. Temos duas regiões temperadas, temperada norte e temperada sul. Esse tipo de clima é mais equilibrado. A gente vai conseguir observar todas as estações de um ano de forma adequada, bem definida. Não é o caso aqui do Brasil. No Brasil, a gente observa apenas duas estações, o verão e o inverno. A gente não observa, de fato, o outono e a primavera, mas já no clima temperado a gente observa todo esse contexto mais ameno, mais equilibrado, ok? Temos ali o clima frio, temperaturas baixíssimas, cheia de temperaturas baixíssimas, pouca pluviosidade, vai ser escasso. Temos o clima de montanha, que envolve aquele fator climático, da altitude, quanto mais alto, mais frio. Então, vamos ter ali temperaturas baixíssimas, pluviosidade ali também linear, não muita pluviosidade. E temos o clima polar, que é o clima mais frio, que a gente pode observar no nosso planeta. Praticamente escasso a pluviosidade, temperaturas baixíssimas. Então, fiquem ligados aos principais climas do mundo, certo? Fiquem atentos e façam relação com o nosso país, para a gente compreender melhor esses aspectos. Então, é isso, galera. Valeu. Uma aula curta, como eu disse a vocês, breve. Valeu e até mais. Tchau, tchau.